Opa. Opa, salvinho. Tu é de onde? Sou do Brasil, mano. Bravo. Faz CV. CV. CV, o que que significa? C. C. Como que faz isso? V. Isso, isso. Tipo assim? Isso. Isso é uma... F*** do Brasil. Pera, o que? Mano, tu me fez fazer sinal de f***. Aham. Falou, mano. Porra essa. Que? Ele me fez fazer um não, eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. Meu Deus, mano. Eu não posso mais ir pro Brasil, mano. Porra. Não posso mais ir pro Brasil, mano. Ele me fez fazer sinal de f***, cara. Eles vão me dar um t***, mano. O cara vai me dar um t***, mano. Que que ele me fez fazer? Que merda, cara. Me desculpa, mano. Eu juro que eu não quis. Eu juro que eu não sabia. Que merda, cara. Eu não sabia o que significava, mano. Não, mano. Não. Eu já tava pra ir pro Brasil, mano. Porra, eu tenho que parar de fazer o que o pessoal fala pra eu fazer, mano. Deixa eu pesquisar essa f***, mano. Ah, não, mano. Que merda. Eles têm a f***. Que merda. Mano, os caras vão me c*** de verdade, mano. Tu é do Brasil? Sim, sou brasileiro. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, rapidão. Beleza. Tu conhece a f*** pra você ver? Comando Vermelo. Sim, é uma facção bem grande no Brasil. É uma gangue, né? Sim, uma gangue. Então, basicamente, eu... Tipo, eu não sou parte disso, mas um cara me fez fazer isso. Eu vou m***a. Sim, se tu... É. Ela tem um domínio no Brasil, então... Então, é bem perigoso. Pois é. Meu Deus! Porra! Não vem pro Brasil. Tá bom, agora eu ir pro Brasil, mano. Aquele moleque, mano. Tipo, que molequinha idiota, cara. Aquela porra daquele moleque, mano. Porra, por que ele me fez fazer aquilo? Chat, quer saber? E se eu falasse com algum membro? E pedisse desculpa.